O presidente Jair Messias Bolsonaro se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, no Palácio do Kremlin. Putin afirmou que o Brasil é o principal parceiro russo na América Latina. E Bolsonaro disse que o Brasil está disposto a colaborar em várias áreas, como defesa, petróleo, gás e agricultura. Mais cedo, o presidente prestou homenagem aos soldados que perderam suas vidas durante os confrontos da Segunda Guerra Mundial. O tributo foi realizado no túmulo do soldado desconhecido, monumento situado no Jardim de Alexandre, na muralha do Kremlin. A esquerda, claro, já criou narrativas mirabolantes com relação à visita de Bolsonaro. Mas quem se interessa um pouco por história sabe que não se trata do jazigo do líder comunista Lenin, mas de uma espécie de sepulcro, presentes em vários países, inclusive que já participaram de alguns confrontos. É uma tradição do país que chefes de Estado, em sinal de respeito, visite o monumento. Fonte, Flávio Bolsonaro, senador da República.